O meu amigo, patrão do tasco Fico zangado cá ao rapaz e à maralha dás piado E para assim ser, eu tenho a certeza Que há a baralha muito tensa Para te morder numa valente despesa O meu amigo, patrão do tasco Tomei-te as pipas refletas do braço Por isto eu gosto muito de ti Dá-me um piquinho no perdinho que eu não saio mais aqui E se não vás, fico zangado cá ao rapaz e à maralha dás piado E para assim ser, eu tenho a certeza Que há a baralha muito tensa Para te morder numa valente despesa Não, meu amigo, com beijo frio Podes trazer-lhe um cabrito pequenito E se algum cocó há para assar É polo aqui que é para a gente papar Eu vou-te dar, ó companheiro Para assentar-lhe um lápis de carpinteiro E para assim ser, eu tenho a certeza Que há a baralha muito tensa Para te morder numa valente despesa O meu amigo, patrão do tasco Tomei-te as pipas refletas do braço Por isto eu gosto muito de ti Dá-me um piquinho no perdinho que eu não saio mais daqui O meu amigo, patrão do tasco O meu amigo, patrão do tasco O meu amigo, patrão do tasco Tomei-te as pipas refletas do braço Por isto eu gosto muito de ti Dá-me um piquinho no perdinho que eu não saio mais daqui E se não dás, fico zangado Que há o rapaz e a maralha das piadas E para assim ser, eu tenho a certeza Que há a baralha muito tensa Para te morder numa valente despesa